E sim, o tempo pode passar, mas de você, quando eu quero ficar feliz Eu vou te acertar, a mesa me prende, eu vou te ver Na mesa do rei, e todos os que me fizeram, eu vou viver daqui E vou ter que saber, como entrar no fim Eu vou receber, a terra que venci, e todos os tempos que me faz nesse jogo Quando lá na área tem que jogar, e é tua vida, eu vou levar daqui E sim, o tempo é que se enganar, eu vou te ver Eu vou te acertar, mas de você, quando eu quero ficar feliz Eu vou te acertar, mas de você, quando eu quero ficar feliz Eu vou te acertar, mas de você, quando eu quero ficar feliz Eu vou te acertar, mas de você, quando eu quero ficar feliz Eu vou te acertar, mas de você, quando eu quero ficar feliz Eu tô sempre lembrando de Recreta frequency Ele não se esquece de ninguém. Mas amanhã... Diga pro senhor, a roda vai girar. A roda vai girar. Eu creio. Eu creio. Eita, Deus! Vamos subir! Olha! Olha! Eu nunca quero! Eles têm aqui e aqui. Nada tem a luz pra mim. 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 Pois é, Deus! Pode ir pro Senhor. Rasso fiel. E tem que meometer. Eu 받ro assuming-me a morte e eu... Comesse... Eu recorde-me ao amor. Amém. E levanta o ele É! Deus, na minha tendência Tá, me faz mais vencer De levantar o ele Que se o cante em um filho E ele As traídas canais E eu inteiro Não tenho alça Não vou O nosso Deus Carto o meu rio Carto o meu rio Lá do sol Fez a cora e caia Porque já tem que ver E o meu rio Carto 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 o meu rio Adoro, adoro, adoro Pois a morte me avisa Mas eu tenho uma saída Pode eu ir pra virar Mas eu tenho uma saída Adoro, adoro, adoro Adoro, adoro, adoro Adoro, adoro Adoro, adoro 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 Amor é isso Amor é isso E não estou de medo A rei declara me chegou a hora de patinar O que morreu nesse vento? O que morreu no rio, morreu no rio de rosa Eu errei a verão e o que morreu no rio para me matar Foi um filho, foi ele, me separado pra vencer E rezar com ele Exatamente, eu ganho tudo, a vitória é pra você que se vê Ele foi ao lado, foi bem, se eu sei tanto o grito, ele é dele Vai estar em uma palha, hoje o tempo vai te levar E o amor pode Já que o brilho, você se usa o seu curto, o meu caro Exatamente, eu ganho tudo, a vitória é pra você que se vê Ele foi ao lado, foi bem, se eu sei tanto o grito, ele é dele Pois o mundo tem que passar a Em que o Deus que eu perdi Amém. 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 Amém.